Bom dia pessoal, Davi aqui para mais um Devocional com a nossa Bíblia 365. Lembrando que nós estamos lendo sempre um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um Salmo e um Provérbio que de certa forma vão estar interligados para trazer uma mensagem devocional rápida para que a gente possa estar crescendo espiritualmente. Ser espiritual é ter a mente de Cristo e nada melhor do que a Palavra de Deus para isso. O tema hoje vai ser um pouquinho polêmico e aí eu quero tomar muito cuidado com as palavras, com o que eu vou falar. A intenção não é ferir ninguém, magoar ninguém, porém é um assunto necessário. Então vamos lá, o nosso texto do Velho Testamento, ele é Levíticos capítulo 15, versículo 1 a Levíticos 16, versículo 28. Então capítulo 15 do versículo 1 a capítulo 16 até o 28. Um pouquinho extenso, leia com calma. Então, o nosso texto do Novo Testamento é Marcos capítulo 7, de 1 a 23. Salmos 40, de 11 a 17. E Provérbios 10, de 13 a 14. Só um adendo, você não precisa comprar a Bíblia 365 para fazer esse devocional. Eu estou utilizando ela porque ela acaba sendo um guia para que a gente possa navegar por esses devocionais diários. Mas você pode pegar os versículos que eu estou dando como referência e ler na sua Bíblia mesmo. Então, eu estou recomendando ela porque ela é uma Bíblia com uma linguagem de fácil entendimento. Então, isso ajuda bastante no entendimento do contexto, das intenções do autor e etc. Apenas por isso, tá bom? Mas você não precisa comprar uma Bíblia dessa para poder fazer esse devocional. Ok? Então, vamos lá. Eu quero começar aqui por Marcos capítulo 7. É um texto bem desafiador. Por quê? Porque esse texto, contextualmente falando, é a chegada dos fariseus e dos mestres da lei para irem ter com Jesus. E nesse movimento, no momento que os fariseus e os mestres da lei chegam ali para ter com Jesus, eles se deparam com uma cena que eles não gostam muito, que é a cena dos discípulos comendo sem lavar as mãos. Ok? E aí, o texto vai ser enfático em dizer que era um costume dos judeus lavar as mãos antes de cada refeição. Então, eles tinham isso como um costume, como uma prática. E aí, a primeira coisa que os religiosos ali vão estar fazendo, que esses religiosos vão estar fazendo, é criticar Jesus e os discípulos por causa dessa falta de lavar as mãos. Hoje, nós sabemos que lavar as mãos é uma prática comum, é uma boa prática, né? Por favor, lavem as mãos antes de comer. E para os judeus, naquela época, eles tinham isso não apenas como uma prática de higiene, mas eles tinham como uma prática ritualística espiritual. E aqui começam os nossos poréns. Ok? Aqui começam os nossos poréns, porque toda essa movimentação que os fariseus vão fazer é com o intuito de desmerecer Jesus e desmerecer os seus discípulos. E aí, Jesus vai ser um pouco duro com eles, porque Jesus vai citar um texto de Isaías, chamando ele de hipócritas. Vai dizer assim, olha, lá no versículo 6, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou o seu respeito. Pois escreveu, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E aqui entra o nosso gancho do Velho Testamento. Aquele texto que eu indiquei do Velho Testamento de Levíticos, ele vai trazer uma série de recomendações do homem, quando o homem está com uma espécie de corrimento, da mulher quando ela está em dias de período menstrual. Então, o texto vai dar vários requisitos de higiene, nesse caso, como lavar os lençóis, como lavar as roupas, lavar as mãos. Então, toda essa prática da lavagem era algo tido como não só higiênico, mas também espiritual para eles. Para eles era um ritual de reintegração daqueles indivíduos na sociedade deles. Onde eles passavam por uma purificação não só física, quanto espiritual também. Porém, eles estavam ali numa área de deserto. Na época que Moisés escreveu essas leis para eles, isso era questão de vida ou morte. Essas práticas de higiene eram questões de vida ou morte para um povo que está peregrinando pelo deserto. Onde a higiene é totalmente precária. Diferente dos nossos dias de hoje. Então, esse texto, a nível de prática espiritual, ele vai ser descontinuado para nós. Ele vai ter uma relevância a nível de... Para nós, ele vai ser uma representação apenas, uma sombra da purificação que Cristo já fez por nós. Porque o texto vai continuar ali para o capítulo 16, falando a respeito de Arão e como Arão deve entrar na presença de Deus, sacrificando o bode e fazendo o ritual do bode expiatório. Tanto essa prática do sacrifício do cordeiro e do bode expiatório, eles têm uma representação maior para nós, que é o sacrifício que Cristo fez para nós. E essa é a mensagem que nós vamos trazer para o Novo Testamento, que vai ter significância. Porque Cristo, ele fez o sacrifício. O bode expiatório era enviado para fora da tenda do encontro, para fora do acampamento onde os israelitas estavam. E isso foi uma representação da cruz de Cristo também, porque na cruz, você vai lembrar que teve aquele período de trevas, onde Cristo vai dizer para o Senhor, 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 porque me abandonasse, porque ele foi lançado fora da presença do Pai, que é a representação do bode expiatório. Então, toda essa mensagem que Cristo está trazendo com a sua vinda pessoalmente ao mundo, os fariseus estão tentando desmerecer isso. Falando a respeito de uma ritualística do Velho Testamento. E é aí que Cristo vai entrar com esse texto de Isaías, que é um texto que, de certa forma, ele nos fere. Por quê? Quantas vezes nós adoramos ao Senhor apenas da boca para fora? Quantas vezes vamos à igreja apenas por um ritual religioso? E é aqui que eu quero tomar um pouco de cuidado, mas nem tanto, porque nós precisamos realmente olhar para dentro de nós, examinar as nossas intenções. Qual é o motivo pelo qual eu vou à igreja? Qual é o motivo pelo qual eu adoro ao Senhor? Como são as canções que eu estou cantando? Porque quando ele fala da boca para fora, isso é algo que nós precisamos pensar, é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida e entender o que estamos cantando, o porquê estamos cantando, o porquê estamos fazendo tudo o que fazemos. E eu creio que o devocional de hoje é a respeito disso. Olha, por que nós fazemos tudo o que fazemos? Por que vamos à igreja? Por que oramos? Será que nós estamos orando, porque para nós o interesse é sempre receber algo do Senhor? Será que estamos indo à igreja por medo de sermos colocados para fora da presença de Deus? Será que cumprimos todos esses rituais porque amamos ao Senhor? Eu gosto bastante de um livro do um autor, um teólogo pentecostal, Gordon Fee. O livro dele, será que eu tenho aqui? Eu tenho, mas não vai estar aqui no meio dos... Não vai estar aqui nessa instante, mas o livro chama-se Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, Gordon Fee. Fica aí uma dica de leitura para você, onde o autor vai trabalhar a ideia de que quando o Espírito Santo habita em nós, não somos nós que nos reunimos, que vamos à igreja para adorar a Deus, mas sim o Espírito de Deus que nos impele, que nos leva à congregação dos santos para adorar a Deus. E é justamente isso que Cristo está criticando aqui nos fariseus. olha, como que está a intenção de vocês? Vocês estão preocupados com a forma, com o ritual, com o lavar as mãos. E aí Cristo, ele continua o texto falando assim, olha, mas eu vejo que na hora de honrar o pai e a mãe de vocês, vocês não fazem isso. Vocês dão a desculpa de que o dinheiro que vocês deveriam estar utilizando para honrar o seu pai e a mãe de vocês, cuidar do pai e a mãe de vocês, vocês estão falando assim, olha, eu preciso entregar esse dinheiro no templo, porque é sagrado. Então é dessa motivação que Cristo vai dizer. E aí ele vai continuar agora chamando a atenção do povo e falando assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca, e aí essa versão da Bíblia 365 vai ser bem clara, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas é o que sai do coração, porque do coração procede toda a maldade do ser humano. E se você não está cheio de Deus, se a casa não está preenchida com o Espírito Santo, somente maldade vai sair do coração, e não coisas boas. Por isso precisamos reconhecer o que é importante para nós na religião, o que é importante para nós no caminhar com Cristo. É fazer isso por causa de uma tradição ritualística, ou fazer isso porque o nosso coração está sendo empelido pelo Espírito Santo para fazermos isso. Essa é a pergunta que fica para hoje. E aí vamos finalizar com o Salmo e com o Provérbio. E o Salmo, o salmista, ele vai reconhecer a miserabilidade do coração dele e o quanto ele precisa de Deus. Por isso que o texto do Velho Testamento, o importante para nós vai ser dê uma atenção especial ali para todo o ritual de Arão com o Cordeiro e com o Bode, porque eles são as representações da Cruz de Cristo para nós. Então o Salmo, vamos finalizar com o Salmo, ele vai dizer assim, Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam. São tantas que não pode contá-las. Meus pecados se acumulam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram, Ah, agora o pegamos. Alegre-se e exultem, porém, todos os que te buscam. Todos os que amam a tua salvação digam sempre, Grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Provérbios 10, 13 e 14. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Deus nos abençoe. Ótimo final de semana, ótimo dia, ótimo trabalho, ótimos estudos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.